Item de número 7, processo 48.500.00.32.24.2015-53. Trata-se do resultado da segunda fase da audiência pública número 45 de 2016, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais em função da publicação da lei número 3.203 de 2015, que trata do custo do deslocamento de geração hidrelétrica decorrente de geração termoelétrica que exceder aquela por ordem de mérito e importação de energia elétrica sem garantia física. Relator, diretor Revi Barros dos Santos. Senhores diretores, esse item nós retiramos de pauta em 4 de abril, na 11ª Reunião Público Ordinária, isso em face das sustentações horários que foram feitas aqui pelas diversas associações, onde nós entendemos que havia espaço para reanalisar o processo e, consequentemente, nessa reanálise, se já há alguma necessidade de complementação. Em seguida, nós recebemos a Abrace, em reunião específica, e também um conjunto de associações, a BIAP, a PINI e a Abragel, onde essas associações puderam ter oportunidade de, mais uma vez, se manifestar. Como nós já lemos o relatório, e a Procuradoria já se manifestou, e também as associações já se manifestaram, e, me parece, que é oportuno e que vamos direto à fundamentação. Desde há muito, se discute, nesta casa, o pagamento do custo de alocamento de geração das centrais hidrelétricas provocada pela termoelétrica despachada fora da ordem mérito econômico de custo, que, como se não se chamasse, de GFOM. Inicialmente, o legislador, por meio da edição da Lei nº 13.103, de 8 de dezembro de 2015, destinou aos participantes do MRE a responsabilidade pelos custos de alocamento de geração hidrelétrica decorrente da GFOM e da importação de energia. Posteriormente, com a publicação da Lei nº 13.360, de 18 de novembro de 2016, o texto legal foi alterado, reconhecendo que os geradores hidrelétricos eram impactados negativamente pela GFOM e não positivamente, como parecia crer o texto original. Assim, na segunda fase da audiência pública, de 1945, da qual tratamos aqui do seu resultado, buscou da sociedade em geral e dos agentes de geração as contribuições necessárias para a regulamentação do montante de energia elegível, de sua valorização e das condições de pagamento para os participantes do MRE de custos de alocamento de geração hidrelétrica decorrente da GFOM. Nesta segunda fase, a ANEL recebeu contribuições dos segmentos de geração, consumo e comercialização de distribuição, a seguir discriminado. Aval, Abiclor, Abikin, Abrace, Hidro, CCS, Safira Energia, Abrade, Electro, Abiape, Abraja, Abragel, ASTET, Apine, Brookfield, Semig, Copel, CPFL, geração EDP, Enel, Endi, Rio Canoas Energia, SA, Rio Paraná Energia, SA, Rio Verde Energia, SA, Rio Paranema, Parapanema Energia, SA e Santo Antônio Energia, SA. Na nota técnica 029-2017, a SRG e a SRM avaliaram detidamente cada uma das contribuições apresentadas, acatando aquelas consideradas pertinentes e apresentando as justificativas pelo não acatamento de outras. Assim, desde já manifesto minha concordância com os termos das citadas notas técnicas. Assim, três são os grandes temas tratados nesta rodada de audiência pública. A primeira, a identificação do montante e o rateio de energia elegível. A segunda, a avaloração do custo do alocamento. E a terceira, as condições de pagamento para a geradora do MRM. Com relação ao montante e rateio de energia elegível, importantes contribuições foram apresentadas pela ABIAP, Brookfield e Enel, com o intuito de a energia gerada antecipadamente por usinas termoelétricas para compensar a indisponibilidade futura de combustível tratada pela 614, a geração termoelétrica inflexível, o despacho de usinas termoelétricas por restrições elétricas, a importação de energia sem garantia física, consideradas como causadoras do deslocamento hidrelétrico e, portanto, elegíveis para a construção da GFOM. No caso da geração antecipada, observe que seus montantes devem ser previamente informados pelo agente de geração, de modo que, em conjunto com o armazenamento adicional dos reservatórios dela decorrente, serão considerados no modelo de otimização eletroenergética. Assim sendo, tendo em vista que essa ação já deve compor a formação do despacho econômico e do respectivo preço, entendo não ser necessário qualquer tratamento regulatório adicional. Quanto à inclusão da geração termoelétrica inflexível, é importante relembrar que a inflexibilidade de centrais térmicas deve compor a elaboração do PMO, de modo que considero que as consequências dessas inflexibilidades também já estão contempladas no arcabouço regulatório vigente. O recurso de geração adicional para atender restrições elétricas poderia ser, em princípio, tanto o hidráulico quanto o térmico, podendo resultar tanto em situações em que não haveria qualquer consequência sobre a expectativa de produção do parque hidrelétrico, quanto situações em que o volume associado ao despacho por restrições elétricas deveria compor o quantitativo elegível à reparação econômica aos geradores hidrelétricos. Em razão disso, torna-se necessário conhecer as situações e os volumes de geração termoelétrica que recolhem a produção das hidrelétricas e, no caso, de restrições elétricas. Com efeito, é necessário que haja dispositivo normativo contendo o comando explícito ao INS para que proponha a ANEL critério de elegibilidade de montantes de deslocamento de geração hidrelétrica por restrição elétrica, de forma que o tema seja normatizado. Enquanto isso não ocorre, propõe, em concordância com as superintendências, que seja apurado somente o deslocamento da geração hidrelétrica por segurança energética. Adicionalmente, muitos agentes contribuíram para que fosse apenas contabilizada a energia importada sem considerar qualquer eventual devolução. Contudo, o julgo mais adequado considerar o saldo líquido, importação menos exportação, observado na semana operativa. Com isso, mitigam-se efeitos econômicos decorrentes de eventuais flutuações de preços e quantidades em semanas operativas distintas. Para os montantes de disponibilidade de geração acionada na ordem de mérito econômico, faz necessário separar esse montante em duas parcelas, de forma a vinculá-las ao deslocamento hidrelétrico decorrente de razões energéticas e aquele decorrente de restrições elétricas. Para tanto, as superintendências sugeriram, com o que eu concordo, que essa vinculação se dê proporcionalmente aos montantes de geração utilizados para os cálculos de cada um dos tipos de deslocamento por razões de segurança energética e de restrições elétricas. Portanto, o deslocamento energético elegível será a soma da geração térmica verificada por razão de segurança energética com importação líquida de energia sem garantia física, não programada por ordem de mérito e subtraída da parcela da disponibilidade verificada das usinas termoelétricas despachadas por ordem de mérito. Já para o montante de energia elegível de alocamento de geração hidrelétrica por razão de restrição elétrica, somente deverá ser apurado, após aprovação por esta agência, dos critérios de elegibilidade das restrições, os quais deverão ser encaminhados pelo INS em até 60 dias da publicação da resolução decorrente deste processo. Esclareço que o custo do deslocamento da geração hidrelétrica deveria ser considerado no encargo do serviço de sistema de acordo com a respectiva classificação de deslocamento ocorrido. Se o deslocamento é decorrente de segurança energética, seu custo deverá ser coberto via ESS por segurança energética. E, por simetria, se o deslocamento é decorrente em restrições elétricas, seu custo, quando implementado, deverá ser coberto por ESS por restrições elétricas. Isso se mostra bastante razoável do ponto de vista de relação causa e efeito do deslocamento. Observa-se, por fim, que a minuta de resolução elaborada pela superintendência trata de modo distinto o período para as apurações de alocamento das modalidades energéticas, no caso, semanal, e elétrica, período de comercialização horário. Por se tratar de discussão de cunho eminentemente operacional, proponho ajuste formal a esse aspecto da minuta, de modo a endereçar o adequado tratamento para o montante de discussão do respectivo à regra de comercialização. Depois da determinação do montante de energia elegível, passo a avaliar o seu rateio entre as usinas hidrelétricas participantes do MRE. As superintendências sugerem, com o que concordo, que no rateio do montante de energia elegível seja considerada a garantia física modulada, ajustada com o estado de organização uniforme. Ainda nesse quesito, há que se avaliar como se daria o rateio de energia entre os geradores hidrelétricos e consumidores, nos casos em que o gerador hidrelétrico transfere o risco hidrológico a outros agentes, como ocorre no caso da repactuação do risco hidrológico estabelecida pela 684, usinas cotistas e o HE Itaipu. Assim, deve-se considerar o efeito da GFOM proporcionalmente ao nível de risco admitido pelo gerador hidrelétrico na repactuação, levando-se em conta a característica dos produtos de risco adquirido e as parcelas de energia de cada hidrelétrica comprometidas neste processo. Outro aspecto é a valoração do custo do deslocamento e condições de pagamento. Conhecida a quantidade associada ao deslocamento de geração hidrelétrica, resta valorar esse montante de modo que a reparação econômica aos geradores hidrelétricos esteja completamente definida. observo que a redução compulsória da produção hidrelétrica em decorrência da GFOM, além da exposição dos geradores ao PLD no âmbito do mercado de curto prazo, também causa um aumento da quantidade de água estocada no reservatório. Portanto, vai-se necessário estabelecer preço para a água que deixou de ser utilizada para fins energéticos em decorrência da GFOM. não levar em conta esse efeito colateral da renda associada ao estoque da água incremental nos reservatórios implicaria em superestimar o recurso energético a ser pago pelo consumidor, já que estudos elaborados pela superintendência demonstram que mesmo nos cenários desfavoráveis, sob a ótica do gerador, uma renda mínima seria assegurada. Assim, o valor do custo de alocamento do GFOM seria o produto do deslocamento energético elegível pela diferença entre o PLD do período em que ocorreu o deslocamento e o PLDX, esse definido como preço associado ao custo de oportunidade de geração em razão do armazenamento incremental nos reservatórios das usinas elétricas decorrente do deslocamento de geração elétrica, o qual deverá refletir a mediana do histórico dos preços anuais conhecidos, isto é, a partir de janeiro de 2001. Assim, o PLDX deverá ser calculado e divulgado anualmente pela CCE no mês de janeiro, considerando as diretrizes abaixo e na seguinte ordem. Primeiro, calcular o PLD mensal por submercado desde janeiro de 2001 até dezembro do ano anterior ao cálculo do PLDX. Calcular o PLD médio mensal dos supermercados, ponderando pelo consumo anual nos centros de gravidade de cada supermercado contabilizado na CCE no ano civil anterior ao cálculo do PLDX. Atualizar o PLD médio mensal dos supermercados pelo índice nacional de preço ao consumidor amplo, IPCA, referenciado a dezembro do ano anterior nos cálculos do PLDX. Limitar o PLD médio mensal dos supermercados aos valores vigentes de PLD máximo e mínimo do ano corrente ao cálculo do PLDX e obter a mediana dos valores do inciso 4. A aplicação das diretrizes acima resulta no valor de R$ 108,07 para o ano de 2017. Nesse cálculo, acatei as propostas sustentadas pela APIN e ADP na 11ª reunião pública ordinária de que se fossem considerados os valores históricos mensais do PLD na amostra estatística para obtenção da mediana, sem o cálculo do valor médio anual das médias mensais propostas pelas áreas. Essa sistemática tem a vantagem de trabalhar com o conjunto superior de realizações históricas, no caso aí de 192, ante a avaliação anterior que nós tínhamos feito, 16 exemplares anuais. Ao mesmo tempo em que preserva o interstício temporal originalmente a ferro à composição do PLD no âmbito desta abordagem cuja base foi o mês operativo. Finalmente, a primeira consideração de respeito à personalização do mecanismo de reparação econômica no âmbito da sistemática própria do MRE ou se via mecanismo financeiro de encargos, SSS e GFOM. E nesse tema, as superintendências sugeriram, com o que concordo, que o mecanismo seja implementado via encargo dos serviços do sistema, conforme o inciso V, parágrafo 10, artigo 1º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004. Outra questão bastante levantada pelos agentes refere-se ao início da vigência da regra hora em construção. A demanda era para que ela entrasse em vigor desde o início de 2017. E sobre esse aspecto, de forma geral, os efeitos de regulamentos inaugurados pela agência não reproagem a datas anteriores à data de sua publicação, porque seus efeitos têm caráter ex-nunque. Entendimento esse também já externado pela Procuradoria. Em relação às demais sustentações horárias ocorridas na 11ª reunião pública, considero que os vídeos apresentados não trouxeram argumentos novos, a discussão travada no âmbito da audiência pública, todos eles devidamente avaliados pelas áreas técnicas, cujo encaminhamento concordo integralmente. Não obstante o exposto, vale contrapor a fundamentação construída pela Abraço no bolso de sua última manifestação, tendo em vista ilações distorcidas por elas colocadas sobre a construção regulatória realizada até então. Primeiramente, a Associação, interpretando dispositivos da Autoteca 029, de 2017, alegou que na regulamentação em tela está-se agregando ao montante elegível de delocamento todo e qualquer espaço termoelétrico, motivado por razões de confiabilidade elétrica, chegando a suscitar que no desenho proposto do espaço de termoelétrica por razões elétricas também comporia o volume do total de delocamento devido ao mesmo segmento elétrico. Definitivamente, tal alegação não procede. Em realidade, a leitura atenta e encadeada da temática disposta à Autoteca só poderia levar à conclusão inequívoca de que a elegibilidade de geração termoelétrica motivada por quesitos elétricos configura-se-ia condição bastante particular em termos de todo o volume potencialmente realizado nessas condições. Aliás, como já mencionado aqui, o escopo desse tratamento será objeto de instrução específica, a qual contará com a indispensável participação do operador do sistema. Outro ponto levantado pela associação refere-se à recorrente tentativa de desvinculação do deslocamento da GFOM com a ocorrência de energia secundária na MRE. Trata-se de tópico já analisado e também levantado por outros agentes no âmbito dessa discussão, para o qual as áreas já esclareceram que a casualidade física da GFOM em nada se confunde com a realização do fator de ajuste da MRE. A GFOM apenas aprofunda os efeitos do resultado da MRE em quaisquer das conjunturas de fator ou de ajuste realizados, sejam elas de GSF ou de energia secundária, já que a composição do seu deslocamento decorre de uma referência exclusivamente ancorada em volumes de geração termoelétrica. O último questionamento referiu-se à imigração metodológica da PLD-X para a mediana de preço histórico, o que teria sido uma medida equivocada e pior, desprovida de fundamentos na medida em que não seria possível para o vendedor ou para o comprador mitigar seu risco com o uso da mediana, enquanto uma estatística básica de localização que não observaria atributos de dispersão, tampouco de tendência central. E nessa linha, a associação mostrou-se a favor da manutenção da médica anterior, que adotava a média de preço dos contratos de energia hidráulica no ambiente regulado ou da utilização da média ponderada do histórico de PLD-X. Entretanto, diferentemente do que parece ser o conceito que a Abrace utiliza para a mediana, trata-se de uma estatística bastante pertinente ao tratamento de incerteza, atrelada à realização futura do PLD. E na regulação em apreço, essa métrica acaba por promover a repartição econômica do risco de exposição ao PLD a que se sujeitam tanto geradores quanto consumidores. Resultado esse, bastante pertinente ao papel que se espera da variável PLD-X. Aliás, as próprias conclusões tiradas pela Abrace em aplicações hipotéticas da mediana levam a querer ter havido dificuldade de compreensão da associação quanto ao preciso papel que a mediana exerce no contexto da alocação do risco em tela. Ademais, na reunião de 14 de abril de 2017, a APINI manifestou concordar com a adoção da mediana histórica de PLDs na formação do PLD-X, mas propôs uma métrica que levaria a marcação de meses em que o PLD seria considerado no cálculo da mediana. Tal métrica, resumidamente, se baseou na existência de energia secundária no MRE. Assim, o valor do PLD-X seria formado pela mediana dos valores de PLD médio, correspondente aos meses em que houve a energia secundária. Sucede que essa métrica tenha a desvantagem de impor à amostra de PLD um viés de seleção. Portanto, ele classifica só um determinado segmento. É como se fosse uma amostra, na nossa avaliação, não adequada. Como se a água acumulada nos reservatórios em decorrência do deslocamento hidráulico fosse necessariamente turbinada no momento em que houvesse energia secundária no sistema. No entanto, desconhece, de fato, o momento exato em que essa quantidade de água será turbinada. O turbinamento da água adicional poderia ocorrer tanto em momentos com energia secundária na MRE, quanto em momentos com GSF menor que 1. Portanto, não houve demonstração de que a métrica imputada ao PLD-X, a vantagem almejada de se alocar o risco dos custos de deslocamento hidráulico de forma econômica entre os pagadores e recebedores dos encargos. Por fim, atualmente em encontros em discussão, no processo 48.500.00318-2017-50, a implementação dos comandos estabelecidos na Lei 10.848, de 15 de março de 2004, oportunidade no qual serão definidos os critérios de rateio dos pagamentos dos encargos que tratam o inciso 15, parágrafo 10º do artigo 1º da mesma lei. Em razão disso, o normativo em tela produzirá os efeitos econômicos a partir da data de sua publicação e seus efeitos financeiros serão percebidos a partir da aprovação das regras de comercialização atinentes ao referido processo. Do exposto que constam no processo 48.500.003224-2015-53, voto pela emissão da resolução normativa na forma de minuta anexa para estabelecer o montante de energia elegível, a avaloração e as condições de pagamento para os participantes do MRE, dos custos de deslocamento da geração hidrelétrica, decorrente de geração termoelétrica que exceder aquela por ordem de mérito de importação de energia sem a garantia física. É o voto. Em discussão. Eu queria destacar, nesse momento da discussão, primeiro, o extensivo trabalho, exaustivo trabalho que foi feito pelo superintendente, tanto a SRG quanto a SRM, e também uma participação efetiva das associações. Acho que a audiência pública permitiu que nós pudéssemos fazer uma avaliação detalhada. Não sei se o senhor se recorda, esse é um processo recorrente. Quando surgiu a questão do GSF, atrelado ao GFF também vinha o GFOM, e naquela oportunidade nós tivemos que nos debruçar para analisar o que era o fenômeno do GSF e o que era o fenômeno do GFOM. Existia uma solicitação das associações no sentido de que nós pudéssemos deliberar em conjunto tanto o GFOM quanto o GSF. Essa seria a condição ideal, mas como nós estávamos tratando cada caso, até para conhecer a profundidade das questões, o GSF foi tratado, acho que no caso específico do ambiente regulado foi um sucesso. Nós estamos hoje já com a métrica muito bem definida e agora nós estamos vendo a oportunidade de deliberar sobre o GFOM. Eu acho que essa deliberação, de certa forma, reconhece realmente esse efeito danoso para os geradores hidrelétricos no momento que você tem de locação por fora da hora de mérito e eu acho que distensiona o ambiente no sentido de que a gente possa realmente assegurar que o problema foi identificado, o problema existe e o problema está tendo uma solução na nossa avaliação correta e adequada. Eu quero até reforçar esse ponto que você colocou e parabenizar, eu acho que a condução feita por você como relator, toda a equipe da SRG e da SRM, realmente essa forte interação com o segmento afetado por esse regulamento, até com a retirada do processo de pauta, porque foram reflexões importantes na reunião do dia 4 de abril e que, ao retirar o processo da pauta, a gente já interagiu, você com a equipe envolvida, de maneira bastante intensa com as associações, com os agentes envolvidos. Eu acho que aqui realmente é um regulamento importante, na medida em que ele atenua de maneira relevante esse sinal aí do impacto do GSF para esse ano de 2017 e seguinte, né? Essa evolução que houve na própria matriz energética e no modelo de despacho que eu acho que o regulamento endereça de maneira apropriada essa questão. Claro que aqui a forte, a exaustiva interação permite fazer um regulamento de melhor qualidade, mas é evidente que não se trata da abertura de uma negociação, porque isso senão não teria nunca fim essas contribuições no sentido de buscar um certo objetivo. Não, aqui trata-se de regulamentar um dispositivo legal que tem princípios e limites e o contorno dado pela lei que o regulamento, eu acho que avançou de maneira importante e espero que com esse regulamento realmente essa questão fica equacionada. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo então que a diretoria decidiu por estabelecer o montante de energia elegível e a valoração e as condições de pagamento para a participação do MRE, do custo de deslocamento da geração hidrelétrica decorrente da geração termoelétrica, que é ceder aquela por ordem de médio, de importação de energia sem garantia física. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.